Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal, hoje estou trazendo mais uma novidade para vocês, dessa vez da Outlet da Puma do Shopping Lite. E a loja está com descontos de até 50% em cima do valor Outlet. Olha só, o modelo RSX saindo por R$449,00 mais 40% de desconto. E você que curte esse tipo de conteúdo já vai deixando o seu like para fortalecer este trabalho, se inscreva no canal para não perder mais nenhuma novidade, lembrando que toda semana temos novidades das melhores Outlets de São Paulo. E se você está à procura de algum modelo específico, deixe aí nos comentários que estarei procurando nas próximas visitas. Outlet de São Paulo. Outlet de São Paulo. Outlet de São Paulo. E olha só galera, vocês encontram aqui meias por R$19,00. Outlet de São Paulo. E é isso pessoal, muito obrigado por assistir este vídeo, você que curte este conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder mais nenhuma novidade e até o próximo vídeo.